Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio do nosso RTC aqui do COD AW Então vamos embora, vou dar uma olhada nessas classes aqui meu parceiro Tá boa, deixa eu só ver se tem uma camuflagem branca liberada aqui que eu acho show Bom, falta ainda 50 tiros na cabeça pra liberar, acho muito bonita essa camuflagem aqui Não tem nenhuma comprada né Então não tem muito o que mexer aqui, vamos embora então, vou dar um corte aqui Quando achar a partida eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada Mapa Retreat, esse mapa tá aparecendo bastante aqui no canal cara, parece que os caras só escolhem esse E gurizada, eu tenho alguns aí que tão comentando, deixando nos comentários aí Por que que eu tô trazendo o AW ainda, porque ninguém gosta Bom galera, eu tô trazendo o AW pra poder terminar a série né cara Não posso começar a série e não terminar Então por isso que eu estou trazendo o AW para o canal Vai começar a partida ou não vai meu parceiro? Provavelmente, se vocês não quiserem, depois que eu terminar essa série aqui Eu paro de trazer o AW cara, porque o AW é um jogo que eu não acho ruim velho, só que a grande maioria não gosta E os vídeos do meu canal que tem mais visualização é de Black Ops 2 E já começamos bem aqui com um double fucking kill Ai Matei mais um, boa Tem um cara aqui Ai faltou bala Ai cadê o cara velho? Alguém matou, ó lá Matei mais um, show Vai, corre pra cá Calma, a gente começou bem Começamos muito bem Calma, agora dá uma camperadinha de leves aqui Olha o cara lá velho Filha da puta Ai Caralho, eu peguei esse negócio, não queria soltar isso Ah velho Caralho Cara, eu peguei aquela porcaria ali sem querer Não queria soltar aquela merda Ó, matou dois ainda Boa A gente começou aqui bem Vão ser duas partidas Galera que pede mais Vídeos, ai caralho Vídeos mais longos Eu vou começar a trazer duas partidas, cara Só que eu estou sem tempo, gurizada Na verdade eu tenho tempo, cara Só que Pra Vocês tem que entender uma coisa, cara Você tem que estar animado pra gravar Você tem que estar com vontade Senão não fica legal, entenderam? E dificilmente eu estou com vontade Eu normalmente Eu estou muito puto com alguma coisa, cara Por exemplo, antes eu estava jogando FIFA Estava puto, cara Não conseguia ganhar Estava foda, velho Eu decidi parar de jogar FIFA por causa disso, cara Está Está tenso Eu não estou conseguindo jogar Quanto é que nós está? 10 barra 1, ó Tá bom Então Eu tenho que estar no clima Pra ficar saindo um negócio bacana Porque eu estou ligado Qual é que é ela, né, cara? Se ficar uma gameplay porcaria É foda também, né? Cadê o cara que está vindo aqui, velho? Calma Calma Cara, esse BO3 tem que vir pra salvar o canal, gurizada O BO3 Se vir um code bom aí Vai me dar uma animação, cara Por enquanto que não tem BO3 A gente vai aqui no AW mesmo E vou matar esse vagabundo aqui, ó Matei, like a boss O cara aqui Já foi pro saco também E o AW está melhor de jogar, cara Não está tão lagado que nem antes Só que eu estou quase morrendo, velho Calma, coraciones Ó o cara aqui É um cara ali? Ou não é? É sério? Ah, velho O cara deu respawn ali Velho Faltava 50 pontos, cara Eu jogo muito pouco a W Então eu não sei o respawn Essas bagulhas aí direito Eu sabia que o respawn era lá, mas Eu não sabia que o filho da puta ia nascer lá Justo nessa hora Bom, a gente está jogando bem Ó o cara aqui Matei Ó, matei mais dois Sai fora Ai Tem mais um Calma 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 Ó o cara aqui Matei mais um Hoje a gente está matando bem aqui no AW, velho Que loucura, cara Ó, tem mais um vagabundo aqui na frente Cadê o cara que estava aqui, velho? E matou Ó o cara lá Matei Ah, matei nada Roubaram meu kill Bom, faltam 150 pontos Ó o cara lá Matei Boa Boa Calma, gurizada Vamos pegar nosso streak de novo ali Filho da puta Veio pulando Não queria soltar isso Queria soltar o hack Solta Bom Não vai dar tempo de pegar nosso outro streak, velho Esse negócio não vai matar nós não, né? Bom, não matou Vai, falta dois kills pra pegar o bagulho Dois kills, meu parceiro Ainda dá tempo de pegar Ainda dá tempo de pegar Ó o cara camperando ali Matei o camperante Ó o cara aqui Peguei o streak Ah, me esqueci que tinha que soltar esse negócio aqui Boa que não deu nem tempo Tem que botar o upgrade pra não precisar controlar ele Nem sei quanto é que a gente jogou bem a primeira aqui Esqueci de multar os caras, galera Os caras devem estar trovando aí Deixa eu multar agora aqui rapidinho Ó, 24 barra 2 Primeira partida do dia Tá bom, hein? Show Vamos dar uma olhada Acho que não vem nenhum supply drop A gente tá jogando com Cara, não sei como é que pode, velho A gente só acha a sala com gringo, cara A maioria é gringo Tem uns caras argentinos ali Pelo menos a partida não tá travando tudo, né? Boa Passamos mais um level Level 36 agora Vamos voltar aqui na terraça Eu acho que não tem nada pra nós fazer Então eu vou dar um corte Se a partida não cair Se essa sala não cair Vão ficar na mesma Seu mapa terraça Então aguardem aí Quando tiver começando eu volto, beleza? Só montar os parceiros aqui, né, meu parceiro? Deixa eu montar meus caras aqui, ó Show Aguardem aí Voltamos aqui Tamo na mesma sala Mapa terraça Eu até gosto desse mapa Acho show Vamos ver que a gente consegue arrumar aqui O time melhor ficou do outro lado Normal, né, cara? Mas vamos ver se o nosso time ajuda, né, cara? Entrou uns dois novo aí Que os caras deram o Rage Kit Meu parceiro Galera, sem mentira, cara Essa aqui é a segunda partida do dia A primeira foi aquela que eu gravei ali antes Essa é a segunda Eu tô jogando pouco COD Tô jogando pouco AW AW eu não jogo Praticamente não tô jogando Eu só jogo pra gravar pra vocês Pra nós terminar nossa seriezinha Marotex, né, meu parceiro? Então vamos pegar nossa bala aqui Porque Eu não gosto de jogar de SMG, cara Tem um mapa só da W Que eu gosto de jogar de SMG Que eu não sei nem o nome O resto eu gosto de jogar de Assault Ó, os caras aqui, ó Tem que matar, véi Manteiga é bom Mata aí Gustavo ali Tem que matar alguém Bora lá, então já vão vir aqui, ó Que vai vir um cara Lá, ó Opa, o cara fugiu Ó o cara lá, véi O cara lá, véi Já vem aqui, ó Filha de Exu, cadê ele? Pula Calma Ó, o cara tá por aqui, véi Ó o Camperante aqui, véi Matei um Boa Vou pegar uma dele Porque daqui a pouco acaba a minha Vocês estão ligados que eu Tem aquela mania de Ai Caralho, véio Acho que Aquela arma que o cara tava Era a nova pistola, véi Eu tenho que trazer a gameplay com ela aí Pra mostrar pra vocês Eu ainda não sabia, véi Não sei se é a nova pistola Atualização não teve Não sei se Não precisava atualizar pra baixar ela, ó Suplimento Boa Tem um cara lá, véi Tem um cara lá, véi Ai Assistência Bom, vou vir pra cá Que o respawn virou Eu acho, eu tenho quase certeza Que ela ali é a pistola nova Meu Deus, cara Ó o cara lá, véi Matei Boa Calma Calma Ó o cara aqui Matei Ó, tem mais um vagabundo Vai tomar um soco Olha só que camper Os caras são camper pra caralho, hein Ai Ah, velho O cara pulou ali Filha da puta Calma Calma Cadê os caras, véi Vem aqui, ó Na sabedoria do pai bola Mirandinho aqui Mirandinho Ó, eu vi um cara lá, mas Eu vi outro aqui Cadê os caras? Cadê os caras? Estão tudo aqui, velho Estão tudo aqui, velho Caralho Lago ali, cara Sai fora Carrega Acalma Ó, nosso time até que tá ajudando Esse time que tá Ai, ai Esse time que tá comigo aqui É o time que perdeu antes pra nós Olha, velho Puta que o pariu Esses caras são camper pra caralho Estou 8 barra 3 Estou até que Razoável aqui Ai Matei Só que esses caras são camper É, meu parceiro É, é A pistolinha nova Aquela ali, ó Eu vi ali M1 Talvez eu traga uma gameplay Lá no Random Gameplays Gurizada Mostrando Aquela pistolinha ali Nova Uma gameplay com ela Eu não sabia que tinha liberado Porque não veio A atualização Nem nada, né Ai, não tinha como eu saber Né, meu parceiro Cara, esses caras são muito camper, velho Caralho Cês tão vendo que os caras tão camperando monstro aqui Tem um cara aqui Ó Matei, caralho Aqui, ó Meu cunhado gosta desse mapa aqui Ele fica Odeando essa escada aqui, ó Vamos vir aqui na escadinha Aqui na Marotage Vamos entrar mirado Ó Passou o vagabundo aqui Caralho Calma Ó Filha da puta Quase que ele me mata Bom Tamo perto do nosso streak Falta 100 pontos Vamos ver se a gente consegue Ir na sabedoria aqui Opa Eu vi um cara pulando pra cá, velho Olha 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 Camper Maldito Maldito Equipamento de movimentação Filha da puta vai tá aqui, ó Quer ver? Cadê o cara deitar aqui? Não tá mais Calma Calma Vamos na sabedoria Que a gente tá perto do nosso streak, cara Não vamos se exaltar aqui no bagulho Ó Ó o cara aqui, velho Pelo menos Cara, eu não sei como é que pode Minha mira tá boa, velho Faz tempo que eu não jogo Quem joga COD É Dificilmente Desaprende, né Só que tá foda Falta 100 pontos pro nosso streak O cara deu um soco no nosso parceiro Pegamos aqui o nosso Hairbird Fiz a Essa pequena mudança na nossa classe Porque eu não gosto de controlar aquela porcaria E já vamos soltar aqui o nosso bombardeio Meu parceiro Ah, ele vai matar Vai pro outro lado Vai pro outro lado Ó, tem algum cara ali Opa Ai Porra, Hairbird Roubou minha kill, mas Ó Ó o cara aqui Matei Show E pra galera que me pergunta se eu já peguei DNA Bomb Eu ainda não peguei, cara Eu juro pra vocês que eu não tô jogando o jogo, então Dificilmente eu não tem como pegar, né, cara Se eu não jogo A parada Não tem como pegar, né Peguei um desumano aí agora O camper lá Ele caiu bem na hora que eu ia matar ele Matei Ah Velho Caralho Eu pensei que eu ia me arrombar hoje aqui Porque eu tô estressado com o FIFA Até que eu tô jogando bem, cara E eu falei pra vocês que o meu time era pior, ó A gente tá Quase perdendo, ó Ó o cara aqui Filha da puta Filha da puta, velho Caralho, parecia que ele tava com uma arma dupla A hora que ele matou Caralho Vamos lá, time Vamos ganhar, pô Olha lá, eu tô 24 barracinho, cara Tem que ganhar essa porra Falta pouco Vamos tentar pegar nossos sticks de novo pra nós ganhar Tem um cara aqui Tem um cara ali, velho Ó o cara pulou aqui que nem um maluco Ai Caralho A sensibilidade tá baixa No AW eu tô jogando com a sensibilidade muito baixa Por causa dos jumps é melhor Pra tu fixar a mira no cara, tá ligado? Cadê o cara que tava aqui? Mataram, boa Olha aqui o cara, velho Ó o cara aqui, velho Matei Vai, vamos lá Eu que tenho que representar pra nós ganhar essa porra Calma Calma Calma, gurizada Ó o cara aqui, velho Mata não, cara Mata não A gente vai ganhar, cara Vamos lá, time Eu falei que eu tava no time pior É sempre assim, velho Ó o cara aqui Matei um Tem mais outro Matei nada Roubaram meu kill Ai Ó o cara aqui pulando Nossa Eu matei ele agora na cagada monstra Vou pegar os caras de lado aqui, ó Eu quero ganhar, cara Eu quero ganhar, cara Boa, matei A gente tá perto Bora lá, equipe Tem uma sentinela lá Calma Tem uns vagabundo aqui Filha da mãe Matei Tem mais um aqui Matei Mais um pouquinho a gente empata Se eu matar esse cara aqui Tem mais um aqui na frente Vamos pegar meu streak Cadê o cara que tava aqui, velho Se eu pegar meu hairbird ali A gente ganha Se eu pegar meu hairbird É vitória garantida Ó o cara pulou aqui, velho Esses jumps também são filha da puta, hein Tem mais um cara aqui Tem mais um cara aqui Boa Falta pouco pro hairbird A gente vai ganhar, gurizada A gente vai ganhar Pega o hairbird Cadê esse cara, velho? Para de pular, filha da puta Para Vamos soltar aqui Para ver se a gente consegue matar alguém Vamos soltar no meio do mapa mesmo A gente tá ganhando Tem um cara atrás Ai Tem um cara atrás Matei Peguei o hairbird Sai Não mata não Nossa Matei o time inteiro Eu falei que eu ia salvar o time, cara Vai lá, hairbird Mata os caras agora, hairbird Faz a vitória pra nós, hairbird Tem um cara aqui, velho Final kill é nossa Final kill é nossa Final kill é nossa Falta um Falta um Falta um Tem cara onde Ai Foi a hairbird que matou? Nem sei, cara Bom, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal E não fui eu que peguei a final kill Se gostar, deixa o like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal Deixa um comentário Deixar um desse episódio 41 barra 6, meu parceiro Levei o time nas costas, cara Vamos voltar aqui pra abrir o nosso supply drops Ver se vem alguma coisa boa E não se esqueça, gurizada Aqui de tarde vai ter vídeo de BO2 O Maestreet O Maestreet, o Commander Ó, a gente quase passou mais um level Já passou da metade do outro Vamos voltar aqui Só que o AW ele é lento pra carai, velho Ele trava, olha isso Não consigo voltar essa porra Consegui levar o time nas costas E consegui uma vitória no final, cara Olha só É tão lento que demora pra abrir os bagulhos Vamos tentar abrir os supply drops Pô, faz tempo que não vem uma coisa elite pra nós, hein Elite Ó, reforço elite Cara, até hoje eu não sei o que que é isso Abastecimento rápido Se alguém souber, deixa nos comentários Que até hoje eu não sei o que que é isso Iancelo Tá me chamando aí Bom, era isso, gurizada Vou me pedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Tchau 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 Obrigado.